As vezes As vezes a mácula fica na honra Então temos a Eliana, uma singela dama da TV brasileira Com todo o seu porte, muito bonito Lambi Folgada, né? É o Lambi Quer dizer Se ferrou, hein, trouxa Eliana, você tem uma origem humilde, né? Sim Você era da... Tá, continua Quer dizer As vezes te falta um pouco mais de sofisticação, viu Mas as vezes uma mácula, a gente põe na moral da pessoa, na imagem Ela vem com esse porte elegante, todo domingo Na sua TV Vem aqui, vem aqui, por favor Vem aqui Ah, pode abrir a cortina? Temos uma... Temos aqui frangos Por favor, Eliana Se você puder entrar Pode entrar Pode entrar Vem aqui essa porra Falou, bichinho Olha aí Pode entrar, pode entrar Pode entrar Eu não vou respeitar Pode fechar a cortina Fecha a cortina Tem uma equipe especializada agora As vezes a mácula fica na imagem A Eliana Vem com a sua pompa e elegância todo domingo Ai, eu tenho vestidos caros Eu saio em livros De fotógrafos renomados do mundo E Nova York Mas vamos ver Como a Eliana ficaria De franga? Diga aí o nosso próximo musical Eliana, a franga e os seus pintinhos Welcome to the show Eu conheço uma galinha Galinha da vizinha Vizinha, magicela e depenada Tem pena da galinha Vizinha, depenada Galinha, magicela da vizinha Bota ovos pela sala No banheiro e na cozinha Ela bota, 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 sem parar A galinha, magicela Bota ovos pela sala A galinha, magicela É madeira de gozar É muita humilhação Enganei de novo Tem teletom a partir de amanhã A Eliana é madrinha, hein? Tchau!